Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos dar sequência ao curso de SQL Server. Se você tem acompanhado, todo domingo há uma aula nova do SQL Server e essa é a aula de número 13. Vamos falar sobre Selects. Dessa vez eu vou mostrar alguns recursos adicionais que você pode implementar no Select. Nós já vimos a cláusula WHERE, nós já vimos o uso do alias para o tabela, nós já vimos o uso do alias para os campos e agora é a vez de utilizar outros recursos em nossas consultas. Você vai perceber que o seu Select pode ser incrementado. E aí você vai perceber que trazer os seus dados já arranjados para uso nas suas planilhas ou em seus sistemas vai ficar muito mais fácil. Vamos à aula. Já estou com o SQL Server Management Studio aberto. Vamos começar então aqui colocando o total de turmas por curso. Esse Select, se não me engano, nós já fizemos. Vamos lá, só para você refrescar a memória. Select from E vamos dar aqui o nosso inner join, que eu vou precisar fazer um join com uma tabela. O inner join, se você se recorda, ele vai trazer todos os registros que existam nas duas tabelas. Group by Nós vamos agrupar esse select por algum campo. Vamos lá. Primeiro, nós vamos fazer um select da nossa tabela dbo.turmas. E nessa tabela, nós vamos dar um alias para ela, um apelido de T. Nós vamos juntar a nossa tabela com a tabela cursos, cujo alias vai ser C. E nós vamos dizer que on C.idCurso vai ser igual ao nosso T.idCurso. Lembre-se de ligar a nossa chave primária com a nossa chave estrangeira para poder fazer o select. No select eu quero trazer o id do curso, vírgula. O nome do curso, que vai vir da tabela C ou da tabela de cursos, vírgula. Nós vamos dar um count aqui no total de turmas ou no id de cada turma. E vamos chamar esse campo de total turma. Nós vamos agrupar essa informação por que campos? Se nós estamos tentando dar um count no total de turmas, nós vamos dar um agrupamento. Nós vamos agrupar os nossos dados pelo id do curso, que é o primeiro campo do nosso select, vírgula. E também pelo nosso nome do curso. Nós só vamos fazer o agrupamento desses dois para que o meu count desse campo seja realizado corretamente. Selecionando os nossos dados, vou colocar um ponto e vírgula. Selecionando os nossos dados e pressionando a tecla F5, você vai visualizar o resultado. No curso de VBA1, nós temos três turmas. No curso de Excel básico, nós temos duas. Excel intermediário 4 e assim por diante. Quando fazemos esse select, nós estamos literalmente contando quantas vezes o id da turma vai se repetir. Se nós tentarmos agrupar essa nossa query pelo id da turma também, ao executar a nossa consulta, você vai ver que nós temos aqui uma descrição ou uma ampliação da nossa lista. Como eu quero contar o id e ele está fazendo o agrupamento de cada um, quando eu tenho uma turma e um id, eu posso ter turmas diferentes para o mesmo curso. E aí ele vai replicar e vai multiplicar esse número de linhas pela quantidade. Por isso, quando eu estou agregando um curso ou estou agregando dados nos meus selects, eu preciso obrigatoriamente utilizar o Group By exatamente para os campos que eu quero agrupar. Se nós executarmos clicando aqui no botão Executar também, você vai ver corretamente essa contagem. Como eu comentei já anteriormente, eu gosto de tirar pequenos... fazer pequenas auditorias no nosso trabalho. Por exemplo, no curso de VBA1, quantas turmas eu tenho? Nós vamos utilizar então aqui, tirar a prova da quantidade de turmas por curso. Será que esse count está certinho? Então, para fazer isso, nós vamos dar um select, o from e o where. Basicamente, eu gosto de escrever dessa forma que eu não esqueço nenhum argumento. Então, o select asterisco da minha tabela dbo.turmas e eu quero que o ID do curso seja igual a 1. Você lembra do where. E o ID do curso, observe, é 1 para o curso de VBA1. Se eu selecionar agora esses dados e pressionar a tecla F5, você vai visualizar que nós temos três turmas distintas para o ID de curso 1, que é o de VBA1. Esses cursos, inclusive, têm datas de início e términos diferentes. Por isso é que nós temos três turmas no nosso contador, aqui na nossa query, na parte superior. Perceba que podemos então tirar a prova e saber exatamente quando que nós vamos... Se o nosso select está correto. Vamos fazer outro agora. Eu quero ver aqui essa turma 5 de Excel intermediário. Select asterisco, from dbo.turmas. E aí eu vou colocar aqui um where. Where.id do curso igual a 5. Ponto e vírgula. Não é obrigatório, ponto e vírgula. Você sabe disso. Vou executar. A partir desse momento, podemos ver quatro turmas diferentes para o mesmo ID do curso, com datas de início e términos diferentes. Perceba que eu já consigo então tirar a prova. Vamos comentar aqui que esse é o curso de VBA1 e esse aqui é o curso de Excel intermediário. Vamos aumentar um pouquinho aí o nosso uso do nosso select. Dessa vez, eu quero utilizar a cláusula IN, o que significa o uso da cláusula IN. Você percebeu que aqui nós fizemos dois selects diferentes. Um para fazer a listagem do total de turmas, cujo curso é 1 e aqui o cujo curso é 5. E se eu quisesse no mesmo select exibir ambos ou ambos os cursos? Ou a quantidade de turma para ambos? Nós vamos utilizar o select também, select from e aí eu vou colocar aqui o 1ER. Eu vou selecionar select asterisco da minha tabela dbo.turmas e eu quero trazer quando o ID do curso estiver em, a cláusula IN significa que eu posso passar mais de um parâmetro, então 1,5. Nós vamos passar a cláusula IN entre parênteses, sempre, separados por vírgula. É como se eu estivesse dizendo para o meu banco de dados, olha banco de dados, eu quero que você me traga todos os registros da tabela turma, onde o ID do curso esteja entre os valores que eu colocar aqui. Se nós selecionarmos esse conjunto de dados e executarmos, você vai ver que agora eu estou vendo o ID curso 1 e o ID curso 5 no mesmo select. Isso é ótimo porque nós podemos utilizar a cláusula IN para fazer pesquisas diferentes. Agora observe, select novamente, asterisco from dbo.turmas e agora eu quero diferente, eu quero uma consulta que seja um pouco diferente. WHERE ID curso NOT IN 5,1 ou melhor, 1,5 só para ficar igual a de cima. Quando nós executarmos essa segunda consulta, a cláusula IN faz com que o meu select mostre os registros que estejam aqui dentro. Então o ID de curso tem que ser 1 e 5. Quando eu escrevo NOT IN, eu estou pedindo para ele excluir todos menos o 1 e 5. Deixa eu copiar aqui essa descrição, depois você vai poder baixar esse material lá no meu site. Então aqui é NOT IN. Se selecionarmos essa nossa consulta e pressionarmos o botão executar, você vai visualizar agora que o ID do curso é o 4, o 11, o 9, o 6. E se enrolarmos a tela, vamos terminar visualizando o 6. O 1 e o 5 não são exibidos. Por isso é que nós fazemos esse select o NOT IN. Eu quero registros que não estejam dentro dos parâmetros aqui que eu selecionar. Um detalhe importante, então vamos lá. Select, agora eu quero fazer algo diferente. Eu quero listar os meus alunos. Eu quero saber a data de nascimento. Ah, ali apareceu uma coisa nova aqui na gravação. Ah, agora eu vi. Eu preciso escrever então aqui, utilizar. Utilizar não. Eu quero a quantidade, o ano de nascimento dos alunos. Para isso nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos usar um SELECT DATE PART. DATE PART é uma instrução do SQL que extrai parte de uma data. Quando nós colocamos o parênteses, nós vamos visualizar que primeiro ele precisa de um intervalo. E que tipo de intervalo que eu quero? Eu quero extrair o year, vírgula, do meu campo data nascimento. Esse campo data nascimento, ele está em alguma tabela. Então eu preciso escrever aqui from dbo.alunos. Quando eu executar aqui essa query, pressionando o F5, você vai visualizar todas as datas de nascimento de todos os meus alunos. Só que note que nós temos várias datas repetidas. Eu quero classificar isso. Então eu vou pedir aqui para ele dar um ORDER BY coluna que nós estamos utilizando. É data nascimento. Se nós executarmos agora essa query, ele vai colocar tudo em ordem numérica crescente. E nós vamos visualizar a progressão dos anos. Mas isso não me ajuda muito. Se eu tiver que fazer uma análise visual de muitos registros, eu vou me confundir e esquecer algum ano. Para isso, existe uma outra cláusula no SELECT que nós podemos utilizar, que é a cláusula DISTINCT. DISTINCT significa faça distinção, não traga os repetidos. Então se eu colocar aqui SELECT DISTINCT DATE PART EAR da data de nascimento, eu estou dizendo literalmente para SQL. Selecione distintamente ou apenas um registro de cada parte da data que seja o ano da data de nascimento, da minha tabela alunos, ordenada por data de nascimento. Se nós executarmos essa query agora, você vai visualizar um detalhe importante. A cláusula ORDER BY aqui vai dar um erro. Porque nós vamos ter que fazer aqui um pequeno ajuste. Eu vou mudar isto aqui, ORDER BY 1. Se selecionar agora e pressionar o F5, você vai ver que nós vamos visualizar as datas de nascimento sem repetição e em ordem crescente. Quando nós queremos ordenar os dados em ordem crescente, quando escrevemos apenas a cláusula ORDER BY e colocamos o número, nós estamos classificando pela coluna. Se a minha consulta tivesse três colunas e eu quisesse classificar pela coluna número 2, eu utilizaria o ORDER BY 2. Se eu executar isto aqui agora, você vai ver um erro, porque não existe a segunda coluna para os meus dados. Só existe uma. Então eu vou colocar o ORDER BY 1. Isso faz a classificação crescente dos dados. Mas eu também posso fazer a classificação de forma decrescente. Vou copiar a mesma query e vou mudar apenas uma cláusula. Quando não escrevemos nada depois do nome do campo que nós vamos classificar, significa que ele está utilizando a cláusula ASCII, de ascendente, ou em ordem crescente. Para que você possa fazer a ordem decrescente de valores, utilize DESC. Quando dermos um SELECT aqui, nós vamos executar esta nossa consulta, você vai ver que agora a maior idade ou maior data de nascimento vai estar sendo exibido na primeira linha. Você até pode colocar um apelido aqui, ESANO, ou simplesmente escrever ANO. Das duas formas, nós vamos ter a execução da nossa função corretamente. Vamos ver então a primeira cláusula, pressionando o F5. Você vai ver aqui o título, agora chama-se ANO. E na parte de baixo, vou dar um F5 também, em ordem decrescente com o título ou alias da nossa coluna, chamada ANO. Agora, olhem que interessante que nós vamos montar. Eu quero uma lista completa dos alunos. Nós vamos montar uma lista completa de alunos. Para isso, nós vamos usar um SELECT. E nós vamos utilizar aqui um FROM de várias tabelas que nós vamos fazer a junção. Então, nós vamos ter aqui um INNER JOIN, vários INNER JOINS. Vamos começar. Eu quero utilizar a tabela ALUNOS, TURMAS. Essa é a minha tabela principal e é ela que contém os campos de relacionamento entre turmas e alunos. Assim que eu fizer esse SELECT, eu vou precisar colocar aqui as informações que eu quero das outras tabelas. Vamos dar um SELECT apenas para você visualizar o conteúdo desse SELECT simples. SELECT asterisco FROM ALUNOS TURMAS. F5. E você vai visualizar o ID da turma, o ID do aluno, o valor e o desconto. Com isso, eu preciso juntar e saber qual é a turma, qual é o nome do aluno e etc. Por isso é que nós vamos fazer alguns INNER JOINS. O primeiro vai ser com a minha tabela DBO TURMAS. O ALIAS é T e aí nós vamos colocar que o T, o ID da turma do meu alias, vai ser igual ao ID TURMA da minha tabela ALUNOS TURMA. Com isso, eu já consigo trazer algumas informações, mas eu vou precisar do nome do curso também. Então, INNER JOIN DBO.CURSOS, onde o campo ID CURSO vai ser igual à minha tabela de turma ID CURSO. Eu preciso fazer essa ligação para saber o nome do curso. E como eu quero mais informações dos alunos, nós vamos ter que dar um INNER JOIN da minha tabela de alunos, onde o meu ID do aluno vai ser igual à minha tabela de alunos TURMA ID ALUNO. Se você perceber, nós ligamos todas as nossas tabelas, utilizando os seus campos de ligação. É comum você também visualizar, depois do ON, que os campos estejam entre parênteses. Isso é uma forma de você colocar talvez mais argumentos. Eu poderia escrever aqui AND. Se nós tivéssemos um campo de situação, eu poderia dizer que situação é igual a ativo. Ou ainda, eu até poderia colocar aqui, onde os alunos dessa minha turma têm um sexo de masculino. Nós vamos utilizar aqui as aspas simples. Então, perceba que eu vou aplicar dois critérios de filtragem aqui no mesmo JOIN. Isso é possível de ser feito também. Mas vamos deixar isso aqui sem colocar por enquanto. Agora eu já posso trazer todos os campos. Então, eu quero que ele me traga o nome do curso, vírgula. Eu até vou colocar aqui uns espaçamentos. Eu quero que ele me traga o ID do curso. Eu quero que ele me traga da tabela alunos TURMA o valor que esse aluno me paga. Eu quero colocar aqui do meu aluno TURMA o valor do desconto que esse aluno paga. Da tabela de TURMA, eu quero trazer o data de início dessa minha turma. E também a data de término. Depois, da tabela de alunos, eu quero trazer o nome. E quero trazer também o sexo do aluno. Com isso, eu tenho um SELECT completo. Observe. SELECT todos os campos que eu quero. Usando as tabelas. Tabela C, que é a tabela de cursos. Tabela AT, que é alunos TURMA. Tabela T, que é TURMA. E da tabela A, que é a tabela de alunos. Quando terminar essa nossa consulta, veja que ela não tem a cláusula WHERE. Basta selecionar toda ela e executar. Nós vamos visualizar todos os nossos alunos. O nome, o sexo, data de início e término, valor pago, ID do curso e o nome. Se você quiser fazer alterações, então você pode trocar a ordem dos campos para que eles apareçam corretamente. Eu poderia colocar, por exemplo, o ID do curso lá no comecinho, aqui na primeira coluna. Então, eu posso recortar e, a partir desse recorte, colocá-lo como o primeiro campo do meu SELECT. Eu gosto de fazer essa indentação, pois facilita a leitura. Vou dar um F5 e você vai visualizar agora corretamente o ID do curso. Para facilitar ainda mais a interpretação, eu posso dar um ORDER BY 2, que significa que eu estou classificando os meus dados na ordem crescente. Vamos selecionar, F5, e você vai ver que o nome do curso agora está sendo o mandatório na classificação. Se eu quisesse colocar um segundo campo aqui, então eu poderia colocar ORDER BY 2, depois o campo de sexo. Eu poderia alternar também da minha tabela a.sexo. Se selecionarmos agora e dermos um F5, observe que ele colocou aqui o nome do curso e o sexo. E se nós quiséssemos colocar o OR, Alessandro? Não tem problema, agora eu vou copiar isto aqui, vou colocar agora uma outra cláusula, e nós vamos aplicar o ORDER da nossa função. ORDER BY 2, a.sexo igual a M. Alessandro, se eu digitar M maiúsculo ou minúsculo, tem diferença? Vamos fazer um teste. Vou selecionar os nossos dados e vou executar. Você vai ver que apenas esses alunos são exibidos. Se eu colocar o M minúsculo e tentar executar essa nossa query também, pressionando o F5, você vai ver que ela executa. No caso do SQL Server, ele consegue, ele não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas, mas isso, se eu não me engano, tem um parâmetro para configurar. No Oracle, se você tentar fazer esse SELECT com M minúsculo, e na sua base de dados tiver o M maiúsculo, você terá que utilizar a instrução UPPER para fazer a conversão para maiúsculo. Com isso, nós temos algumas informações e alguns SELECTs. Como você já entendeu o conceito, eu gostaria que depois dessa aula você fizesse uma pausa, baixasse esses scripts do grupo, da aula, vamos dar aqui um salvar como, porque eu gostaria que na próxima aula você já viesse preparado, pois eu vou trabalhar com outros conceitos do SELECT. Nós vamos começar a fazer mais contas a respeito das, nos nossos queries, nas nossas queries. Eu abri, crio uma pastinha nova, então, SQL Server, aula 13, e eu vou chamar isto aqui, 13, SELECTs da aula. Vou salvar. Então, esse material vai estar disponível lá para você baixar no meu site. O meu site é o www.alessandrotrovato.com.br. Lá no meu site você encontrará diversos cursos para aquisição, cursos em que ofereço suporte para suas dúvidas e também certificado de conclusão no final. Eu estou preparando novos cursos e em breve estarei disponibilizando aí no meu portal de treinamentos. Se você tem alguma dúvida, se você gostou dessa aula, se você quer deixar algum comentário, utilize, então, a parte de comentários desse vídeo no YouTube ou as postagens que eu faço nas redes sociais. Eu espero que você esteja gostando desse curso. Nos vemos, então, agora no nosso próximo encontro. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho